Amanhã estaremos entrando no ano 5.765, pelo menos no calendário judaico. No pôr do sol desta quarta-feira é comemorado o Rosh Hashanah, o ano novo judaico. E a gente for conferir como é a festa seguindo a tradição religiosa. No pôr do sol de amanhã começa o ano novo judaico. Não existem números exatos, mas estima-se que 30 milhões de judeus em todo o mundo vão comemorar a entrada do ano 5.765. No Brasil são cerca de 350 mil judeus, 80% estão no Rio de Janeiro e São Paulo. Diferente do calendário gregoriano que conta os anos a partir do nascimento de Cristo, o judaico celebra a criação do mundo. Na primeira noite, todas as palavras e rezas buscam melhores dias, a purificação da alma. É também um período de reflexão. São 10 dias de arrependimento pelas más ações. A maior alegria que traz para um ser humano é quando ele sabe qual é o caminho certo, qual o caminho que ele deve chegar, qual o seu objetivo. No momento em que ele está confuso, isso é que traz a depressão. A festa é uma das mais tradicionais do calendário judaico. Orações, leitura do Torá e o toque do Shofar, um instrumento sagrado. No jantar é servido aos familiares e amigos um banquete, repleto de simbolismo. O pão redondo é o ciclo da vida. A romã representa os 613 mandamentos divinos. O mel é para adoçar a vida. A maçã simboliza o povo judaico. A cenoura é o decreto divino. E a cabeça do peixe significa as orientações recebidas de Deus. No judaísmo, mais do que em qualquer outra religião, culinária faz parte da cultura. Aniversário da criação do mundo. Shana Tová para o mundo interno. Comida, fé e arte. Com o objetivo de homenagear a comunidade judaica, este artista plástico fez maquetes que mostram cenas típicas da vida dos judeus. Uma festa do ano novo e os rituais na sinagoga. Eu aprendi bastante palavras que eu não conhecia, símbolos, saber que o livro vira de trás para frente, que para mim foi uma novidade que eu não sabia.